Amém? Diz assim, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Mas abstenham-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensobrevescesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então, é que sou forte. 14 anos de sofrimento. 14 anos de sofrimento após um momento inimaginável. 14 anos de sofrimento depois de um dia fantástico. 14 anos de sofrimento depois de um momento glorioso. Essa é a história do apóstolo Paulo. Ele tem uma visão, ele não tem uma visão do céu que a gente vê aqui. Ele tem uma visão do céu, aonde habita o Todo-Poderoso, é o terceiro céu. A Bíblia se refere a esse lugar da habitação, o paraíso. Paulo, o único homem que tem uma visão de como é o céu. Ele ouve coisas que só são faladas no céu. Ele tem revelações que a mente humana não pode conseguir, de forma alguma, imaginar. Mas depois desse momento fantástico, desse êxtase tremendo, dessa coisa poderosa, diz a Bíblia, que Paulo ganhou um espinho na carne. Interessante que Paulo descreve essa experiência dele com um certo temor. Ele fala assim, um certo homem, ele tem medo até de falar que é ele. Ele vai dizendo assim, eu tive uma experiência. Pela continuação do relato, você vê que é ele. Mas ele começa, certo homem, teve uma experiência. Depois ele começa a dizer assim, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ou seja, eu não tenho domínio dessa experiência. Eu não sou uma pessoa assim, eu tenho muita intimidade com Deus e Deus me dá as experiências e eu sou o querido de Deus. Não. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus é que sabe, ele que fez. Só é ele para fazer. Eu não tenho merecimento nenhum nisso. É obra dele. Ele me deu essa visão. Eu não sei porque eu, mas ele quis. E eu recebi. Há um temor. Há uma... Há uma... Palavra muito humilde para revelar aquilo que ele viveu. No versículo 6, a gente lê assim, Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo. Mais do que em mim ver, ou de mim, ouve. Só que a preocupação é não detalhar muito para não ter o pingo do sentimento dele, o pingo da maldade dele. Para ele se manter sincero. E revelar apenas o que foi. E não tentar extrapolar e tentar se mostrar mais poderoso e mais isso e mais aquilo. O que foi esse espinho na carne? Ninguém sabe. Alguns acham que, pelo fato de lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo ter dito que estava escrevendo de próprio punho, com letras grandes, então que ele tinha um problema de vista. alguns acham que Paulo, ele foi casado, porque ele era membro do Sinedro, e um homem, para ser membro do Sinedro, tinha que ser casado. E que provavelmente, esse espinho na carne era a dor que ele tinha pelo abandono da sua ex-mulher. Alguns chegam a dizer que provavelmente ela tinha se casado com outro homem, e Paulo olhava para aquilo e se sentia afrontado. Bem, poderíamos falar várias especulações, alguns afirmam que era uma dor no corpo, ele tinha uma dor no corpo, o espinho na carne eram pontadas que ele sentia, daquelas que você vai no médico e ele não sabe porquê, mas acontece. Querido, não me importa o que é o espinho na carne, eu sei que é o espinho na carne, na minha, na dele, não me importa. Todo mundo aqui que já pegou uma rosa, e pegou e botou a mão no espinho, ou você que já colocou a mão em algum tipo de arbusto que tinha espinhos, sabe o que é o furo de um espinho, a dor de um espinho, a agonia de um espinho. Cada um de nós aqui que tem alguma situação difícil na vida, sabe o que é na alma da gente uma coisa que está doendo, parece que é um espinho, afrontando a gente no sentimento. E aí a gente faz uma pergunta, por que Deus permite espinhos na vida do crente? é bem verdade que eu e você não queremos espinho, e aí a gente precisa fazer algumas considerações, a primeira consideração que nós precisamos fazer, é que não é errado não querer espinho, não é errado querer sair do sofrimento, no versículo 8, ele vai dizer três vezes eu pedi ao Senhor, essa semana agora uma pessoa estava conversando comigo, ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, ele está fazendo uma obra muito bonita para Deus, só que ele está fazendo com um sofrimento lá específico, que no meu modo de ver não precisava, e eu falei para aquela pessoa, eu falei assim, rapaz, até Jesus falou com o Pai, se der, me livra desse negócio aqui, se for possível salvar a humanidade, sem eu morrer na cruz, faz de outro jeito, passa de mim esse cálice, no entanto que seja feita a tua vontade, não é pecado a gente não querer espinhos, há pessoas que acham que tem que estar sendo violentadas para servir a Deus, se servir a Deus é ser violentado, então nunca servir a Deus, para mim servir a Deus é uma alegria, é um negócio que me toma, é um prazer tremendo, quando eu chego na igreja que eu encontro uma pessoa que diz assim, Jesus mudou a minha vida, quando eu encontro um testemunho como o de hoje, uma pessoa que me falou, ah pastor, o meu marido, eu vinha na igreja, ficava me perturbando, agora ele que me chama para vir para a igreja, eu falei, toma vergonha irmão, porque ele te chama agora, não precisa nem te chamar irmão, quando eu vejo pessoas que tinham a vida toda errada, tinham um monte de mulher, um monte de bebida, um monte de noitada, um monte de tudo, a mulher sofrendo, os filhos sofrendo, agora o cara aqui na igreja, com a palavra de Deus na mão, a mulher feliz, os filhos sorrindo, esse negócio me encanta, ah pastor, mas a sua vida é fácil, não estou falando que a vida é fácil não, mas o prazer é tão maior, que os espinhos, se estão lá pequenos, eu não fui chamado para ser infeliz, ah fazer a obra de Deus, que coisa difícil, que coisa, ah pastor, Deus não podia fazer isso com a gente, não é pastor? O Adão e a Eva vacilaram e a gente paga o pato, irmão, eu te falar, servir a Deus, dá trabalho, é verdade, é cansativo as vezes, mas o prazer de estar num plano divino, tem que ser um negócio tão profundo, que vai encher a nossa alma, e a alegria disso é muito maior do que o sofrimento, espinhos, não é pecado, Jesus falou, oh pai, por favor, você também pode falar, senhor, isso está pesado, ver isso na vida da minha filha está pesado, ah, mas eu não vou fazer isso com Deus não, que vai pegar mal, Deus vai ficar chateado, teve um cara chamado Jó, que começou a passar muita dificuldade, não foi? Bota dificuldade nisso, e ele começou a argumentar com Deus, e ele argumenta, tem hora que ele argumenta de uma forma violenta, tem hora que ele fala, Deus, está de brincadeira, não é? Está de brincadeira, coloca comigo, então fala o que foi, quer me castigar, castiga, mas fala porquê, pelo menos, agora vai me castigar, não fala nem porquê, é justo Deus, aí eu pergunto, Deus ficou chateado com ele? não, no final do livro ele vai dizer, antes de conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e Deus foi prosperando na vida de Jó, e o Jó, o Jó não recebeu o galardão dele até hoje, não dá para receber, sabe porquê? Porque o Jó está abençoando a nossa vida até hoje, Deus não deu o galardão todo dele ainda, porque até hoje, a gente nem essa história, a gente vê esse momento da vida dele, e isso nos encanta e nos faz vencer os espinhos da vida, e não desistir de Deus, o Jó até hoje está dando fruto, meus amados irmãos, a primeira consideração que eu queria fazer é que não é errado querer sair do sofrimento, agora a segunda consideração que eu queria fazer é que na vida do crente, o sofrimento nunca será maior que a graça de Deus para suportá-lo, antes da gente responder porquê? Vamos fazer considerações básicas, rapaz, eu não aguento mais, agora eu vou extrapolar, agora eu vou meter o pé na jaca, agora eu vou cair no mundo, agora eu vou blasfemar, agora eu vou largar a família, não, 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 olha o que diz o verso 9, verso 9, nós lemos assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus está dizendo, ô Paulo, esse espinho dói a besta, não dói? Mas a minha graça é suficiente para suportar, do mesmo jeito lá que em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz que não vai vir tentação nenhuma que a gente não possa vencer, Deus agora faz um paralelo, que não vai vir sofrimento nenhum que a gente não possa suportar, que coisa legal, as piores coisas da vida da gente são as tentações e os sofrimentos, ele diz que para tentação, a gente tem condições de suportar qualquer uma, e para dor, a gente também pode suportar qualquer uma, a gente pode vencer toda tentação, e pode suportar todo sofrimento em Deus, que vai bater com a palavra do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 13, que ele faz uma descrição de um monte de momentos que ele viveu na vida dele, e ele diz, olha, eu posso passar frio ou ter coberta, eu posso ficar nu ou ter roupa, eu posso passar fome ou ter picanha, maturada, argentina, aleluia, eu posso passar por muita perseguição ou todo mundo me aplaudindo, não importa, posso, todas as coisas, só naquele, se não for naquele, não dá não, o problema, querido, não é o sofrimento, o problema é com quem a gente está no sofrimento, sofrimento é sofrimento para todo mundo, agora com quem você vai no sofrimento, qual é a sua postura com o sofrimento, com quem você caminha no sofrimento, ah, você caminha com um murmurador, você vai ser um murmurador, você caminha com um pessimista, você vai desistir, agora se você olhar para a palavra de Deus, e você entender que a graça do Senhor é o suficiente, você não vai ter justificativa para abandonar as coisas de Deus, agora tem muita gente que está sofrendo porque procura sofrimento, por exemplo, começa um relacionamento, um namoro, com uma pessoa que não tem temor nenhum a Deus, aí, no domingo, você quer vir para a igreja, ele quer ir para a escolha do samba, nada contra o samba, é isso, mas ele quer ir para a escolha do samba, que é o ambiente, todo mundo bebendo, mulherada para cá, homem para lá, todo mundo fala quem vai pegar quem, aquele negócio todo, fica complicado, ah, pastor, mas, eu entendo que eu tenho uma missão na vida dele, querido, você não tem missão nenhuma de dar beijo na boca de quem não tem temor a Deus, você nunca vai ter essa missão, Deus nunca vai ter, beijo na boca para ganhar ele para Jesus, nunca, nunca, não, Deus me mandou, não mandou, senão eu não vou ganhar ele para Jesus, ô gente, vamos parar com essas, essas justificativas ridículas, quando eu sei que você influencia alguém, é influenciar pela sua postura de vida, pela sua palavra honesta, pela sua correção de existência, e não por troca de carícias, beijos, afinidade, tchu, 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 aqui, beijinho, ah, não, querido, não, ah, pastor, eu sinto que eu tenho uma missão ali, cuidado, hein, que essa missão pode levar você para o buraco, queridos, tem gente que por que está sofrendo, quer culpar alguém, e a pior coisa para a gente vencer o sofrimento, é a gente ficar arrumando culpados, sofre quem tem culpa no cartório, sofre quem não tem culpa no cartório, sofre quem é criancinha, sofre quem é velhinho, sofre quem é um bom profissional, sofre quem é um peço profissional, sofrimento vai vir para todo mundo, querido, você precisa trabalhar bem o porquê desse sofrimento na sua vida, primeira consideração então, não é errado querer sair do sofrimento, segundo, na vida do crente o sofrimento nunca será maior que a graça de Deus para suportá-lo, agora, enfim, por que Deus deu um espinho na carne de um homem tão bom e tão útil ao reino de Deus, por que ele permite espinhos em nossa carne, qual é o teu espinho? Teu casamento, teu filho, tua saúde, tua situação financeira, uma empresa que faliu, um nome sujo, independente se você causou ou se a vida causou, por que Deus permite sofrimentos e espinhos em nossa carne? Primeiro, porque o sofrimento é um sinalizador constante dos rumos do nosso coração, só o sofrimento tem lá um sensor que vai dizendo para onde a gente está indo, só o sofrimento tem um GPS para a nossa alma, no momento da euforia, nós somos muito pouco reflexivos, muito pouco contemplativos, a euforia nos tira da nossa possibilidade de raciocinar os fatos, depois de uma grande vitória, depois de uma grande noite, depois de um grande sucesso, nós não conseguimos perceber exatamente o porquê daquele sucesso e os propósitos de Deus para aquilo, o sofrimento diz o versículo 7 e para que não me sobrevescesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, Paulo está dizendo olha, alguma coisa aconteceu no meu coração, o rumo ia se distorcer, é muita vitória, é muita igreja implantada, é muita gente se convertendo, é muita glória, é muita revelação, é muito escrito poderoso do Espírito Santo, mas agora eu cheguei num nível que agora ficou complicado, agora eu ia começar a me sobrevescer e para eu entender como estava o meu coração, eu ganhei um espinho na carne, o sofrimento mostra que estamos raivosos, o sofrimento mostra que estamos deslumbrados, o sofrimento mostra que estamos com inveja, o sofrimento mostra que estamos com vontade de vingança, o sofrimento mostra que estamos com ciúmes, o sofrimento mostra que fizemos besteira e por isso estamos no sofrimento o sofrimento mostra que a gente exagerou na dose tinha que falar, mas falou de uma maneira que não precisava tinha que fazer, mas fez de uma maneira que não precisava tinha que confrontar, mas confrontar de uma maneira que não é aquela o sofrimento detona a gente bota a gente assim de frente para o espelho na hora do sofrimento você fala assim, caramba, o que eu estou sentindo? sofrimento euforia nunca ajudou ninguém a entender muito bem quem é depois que eu meto um gol são vários na minha carreira querido, naquele momento ali a euforia toma conta e quando os colegas que estão do lado de fora porque você já viu pelada, como é que funciona fica com os homens do lado de fora, valeu valeu, então encarnando, toma um lençol vai dormir quentinho e tal, é assim é pilha ou é aplauso o tempo inteiro ali tem torcida pelado da boa, tem torcida depois que você mete um gol, o galera está aplaudindo naquele momento você se sente o Neymar metendo o gol da final na Copa de 2014 no Maraca naquela hora ali meu irmão bate na mão de todo mundo, aquela coisa ali parece criança na hora aí bate, valeu, tal, tal, tal aquela comemoração, euforia naquela hora a gente não consegue ver que só fez o gol porque o goleiro estava caído que foi falta o que eu fiz antes de fazer aquele gol não percebe, primeiro comemorar você não consegue analisar nada segundo porque Deus deu um espinho na carne porque o sofrimento revela quem realmente somos revela os rumos do coração meu coração está ficando meio assim, está ficando meio assado e revela também quem nós somos não é um rumo que está sendo tomado não é um momento que nós estamos vivendo é quem efetivamente nós somos e muitos de nós não somos tão bonitinhos como gostaríamos muitos de nós somos possessivos as amizades você é meu amigo? não anda com ele não o que está fazendo com ele aí? não, senta lá, senta lá é assim possessivos e aí na célula se um líder de célula for possessivo já era porque ele vai cansar as pessoas ninguém aguenta gente possessiva no momento ele se encanta com você com estar e tal mas você tem que deixar as pessoas serem elas no namoro ninguém aguenta posse e aí quando rola sexo fora do casamento é um problema porque dá um sentimento de posse se entregar alguém sexualmente é uma entrega total faz com que comece então uma cobrança maior aí pronto aquilo que poderia ser um casamento vai acabar simplesmente porque rolou o que? pecado o cara ia dar um beijinho hoje um abracinho amanhã ia ficar encantado aí ela bota um perfuminho hoje assim a almíscra do deserto aí aí no outro dia ela bota um perfuminho maçã verde tal aí ele vai aí nossa eu estou doido para essa mulher e tal aí vai indo, vai indo e a amizade vai fluindo daqui a pouco o casamento mas quando come a sobremesa antes do almoço perde a fome para que casar? perdeu a graça perdeu o jogo de conquista o jogo de sedução perdeu o prazer da descoberta a bíblia é muito clara irmão aqui ninguém está aqui para ser ah o pessoal é fechado não é fechado não eu estou falando de vida vida a palavra de Deus é a palavra de vida quer ser feliz viva a palavra para que casar? para que compromisso? perdi a fome então o sofrimento revela quem realmente somos no versículo 7 ele vai dizer para que não me sobremescesse com a grandeza das relações foi-me posto espinho na carne mensagem de satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte a fim de que não me exalte gente o Paulo está dizendo assim eu tenho a minha vaidade pior coisa do mundo quando a gente não entende que a gente é bicho vaidoso nós temos vaidade não tem ninguém aqui que tem um nível de vaidade qual é a sua vaidade? uns uns sentam em cima do trono da vaidade outros a vaidade é um cachorrinho pequenês que toda hora está latindo mas está ali e é por causa da nossa vaidade que o marido fica sem falar com a mulher duas semanas na mesma casa fingindo que não brincando de não te vi aí o cara vai passar no corredor assim aí vê que a mulher está saindo do quarto assim ele vai para o outro lado na hora que fica e esconde gente velha o cara com 50 anos olhando se a mulher está vindo para ele poder ir agora agora eu posso ir coisa ridícula tinha que filmar esse negócio pegadinha esse negócio se você ver o vídeo depois você vai ficar com vergonha ah vou lá comer rapidinho não está nem com fome vou comer logo porque quando ele chegar não quero comer junto com ele aí não está com fome só de raiva você vai engordar está vendo o salário do pecado vai é você vai não aí para afrontar não vou fazer a comida que ele gosta está aí tem comida não ele não está se falando mas nessa hora o que ele bate fome fala tem comida não tem coisa na dispensa lava e faz se não liga para sua mãe ô gente o sofrimento é que nós somos vaidosos nós não temos a menor condição de chegar e falar assim eu queria te falar uma coisa aqui ontem eu falei acima de 150 decibéis eu estava errado você pode me perdoar eu fiz um comentário ontem que te magoa eu não achei que te magoa mas se te magoa eu te peço perdão e não fica justificando mas não o cara vai falar porque ele é vaidoso o apóstolo o Paulo é o Paulo para que eu não me exaltasse se ele está dizendo isso é porque ele estava na iminência de se exaltar é o Paulo não é Josué não foi Josué é vacilão mesmo mas é o Paulo o Paulo é o cara o homem que Deus deu a revelação de metade do Novo Testamento meu irmão um homem cheio do Espírito Santo que viu o terceiro céu para que eu não me exalte eu também estou suscetível é vaidade muito casamento acaba por causa de vaidade muita amizade acaba por causa de vaidade eles se aborrecem e um não pode ligar para o outro mandar um e-mail para o outro e falar olha estou sentindo a sua falta você é meu amigo ah pastor mas eu estava com a razão você quer uma razão ou você quer um amigo? você quer ter razão ou quer ser feliz? você quer ter razão ou quer seu casamento vingando? você quer ter razão ou quer ver teu filho de manhã acordando e vindo para os teus braços? tem razão que não vale a pena ter eu prefiro não ter razão ou abrir mão da minha razão e de manhã acordar e ver o Gabriel ver o Lucas eu prefiro abrir mão da razão e não dar pensão para um monte de gente que as vezes acontece qualquer casamento pode acabar uma situação pode acontecer não estou aqui dizendo que ninguém possa passar por isso muitos aqui passaram por isso mas meus irmãos não estão falando para não acontecer mais não pode acontecer de novo nós estamos aqui firmados em Deus nesse casamento aqui e nós vamos caminhar juntos e nós precisamos vencer as batalhas agora nós precisamos vencer primeiro esse monstro que grita aqui dentro esse rinoceronte que é a nossa vaidade eu fiquei assustado nesse texto a minha maior revelação que eu tive ontem nesse texto para a minha vida foi essa foi Paulo admitir que ele é vaidoso porque quando eu penso no Paulo eu penso no cara mais humilde do planeta ele vai dizer o maior pecador do mundo sou eu ele fala olha os pecadores dos quais eu sou o quê? o principal é esse camarada dizendo assim para que eu não me exaltasse ele me deu espinho na carne Deus me conhece e sabe que aquilo foi muito para mim sabe que mesmo diante de tanto sofrimento pelo Senhor de tanta paixão pelo Senhor eu sou humano e quando eu vi aquilo tudo me deu uma sensação de que ninguém viu isso só eu e antes que um homem poderoso da palavra poderoso da fé poderoso em atos caísse na vaidade Deus falou antes que aconteça toma um espinho muitas vezes você está com um espinho não é pelo que você fez irmão mas é pelo que Deus quer fazer na sua vida Deus quer dar continuidade é um projeto lindo na sua vida então ele dá um espinho você não entende fica revoltado como é que pode Deus dar um espinho desse para mim eu sou bonzinho eu sou lindo aí Deus fala pois é para você continuar bonitinho eu dou um espinho senão você vai ficar bem feinho senão você vai manchar essa coisa linda que eu estou fazendo na sua vida terceiro lugar por que Deus permite os espinhos porque os espinhos nos impulsionam a buscar a Deus ah meu irmão eu tenho que reconhecer com você quando o calo aperta é a hora que eu mais busco a Deus eu sou assim irmão você é diferente irmão eu oro todo dia eu leio a Bíblia todo dia mas agora quando eu estava nessa aventura aí bota tenda não bota tenda e tal e pressão lá no terreno e aqui essa montueira de gente gente de manhã já voltando para casa essa coisa toda pressão aqui pressão lá e estacionamento e vizinhança e guarda municipal e lá os vizinhos e irmão eu fui para o jejum eu fui para a oração não tem jeito e Deus me deu a resposta essa semana poderosa mas que eu não posso falar ainda cenas dos próximos capítulos Deus tem algo exponencial a fazer e Deus sempre respondeu a vida dessa igreja nos nossos momentos de jejum e oração ontem eu preguei lá na associação Belfort Rochense são 90 e tantas igrejas que tem lá e eu fui lá pregar na associação e eu falei para os irmãos e irmãos aqui tem muitos batistas e de várias igrejas históricas eu queria falar para os irmãos talvez alguém aqui não concorra de campanhas de jejum e oração porque o jejum é uma coisa pessoal tudo bem irmão eu aceito sua opinião mas meu irmão há muita coisa que a gente nunca vai fazer se não for mobilizado e há muita coisa que a gente faz e não vai fazer mais porque não foi mobilizado e há muita coisa que a gente faz mas quando vem mais gente fazendo aquilo nos dá uma gana maior uma motivação maior uma alegria maior porque não é um sentimento de isolamento mas é um corpo agindo coloca jejum e oração na tua vida o sofrimento te empurra para os braços do pai mas quero terminar dizendo ah só para ilustrar isso não é incomum mulheres da nossa igreja que estão vivendo um momento difícil que os seus maridos muitas vezes o marido que não tem muito temor a Deus e por causa do sofrimento essas mulheres tem uma vida de oração impressionante uma busca a Deus impressionante e como a gente não facilita o processo a gente fala assim você tem ganho seu marido ah porque ele não quer casar ele não quer você vai ganhar seu marido você vai levar a Jesus ele vai casar com você sim porque que não vai vai sim o Espírito Santo vai tocar no coração dele essas mulheres tem buscado a face do Senhor e isso tem feito a diferença na nossa igreja tem feito a diferença nas famílias da igreja a busca dessas mulheres que sofrem nos seus casamentos em quarto lugar e último porque os espinhos na vida do crente porque descobrimos os prazeres das aventuras pelo nome do nosso Senhor versículo 10 vai dizer uma coisa interessante olha o que ele vai dizer aqui quando eu abri o texto novamente vai dizer assim versículo 10 para a gente concluir aqui gente pronto pelo que sinto prazer olha o que o Paulo está dizendo nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias eu te pergunto Paulo é um cara que não se ama ele tem prazer no sofrimento na perseguição no açoito na pancadaria na trairagem na maldade não querido Paulo é igual a você odeia sofrimento mas só que ele descobre no meio do sofrimento um prazer que é muito maior do que quando a vida da gente está numa bonança tremenda ele vai dizer aqui nas perseguições nas angústias por amor de Cristo a experiência de viver isso tudo mas por amor a Cristo dá uma alegria dá um regozijo dá um júbilo que nada na vida conferiu a Paulo ele era um homem famoso chamado para os melhores coquetéis chamado para as melhores reuniões parte do sinério uma autoridade ele é o bambambam não vivia isso agora ele é perseguido açoitado humilhado mas ele tem uma alegria por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte ele aprendeu que quando o eu dele cai e a vontade do Senhor flui nós experimentamos algo que nada nessa vida pode nos dar a casa mais bonita o carro mais bonito o barco mais bonito a viagem mais bonita não te trará o prazer que traz você se sentir parte de um projeto de Deus Paulo estava implantando igreja em vários lugares gente se convertendo em vários lugares formando pastores discipulando pastores fazendo uma obra tremenda a alegria o júbilo dele a caminhada dele com Deus lhe dava plena alegria a fraqueza de Paulo era motivo de alegria porque sua fraqueza não era por causa de pecado a sua fraqueza era por causa do amor que tinha por Cristo Jesus querido gente fraca sempre faz coisa mais linda com Deus gente muito forte que se acha muito isso muito aquilo faz coisa que um fruto questionável podemos encher essa igreja aqui mas de gente vazia do Espírito Santo podemos lotar essa igreja aqui mas de gente que não tem temor a Deus daqui a pouco os frutos acabam uma figura carismática saiu morre o negócio agora quando a gente se vê fraco e entende que estamos sofrendo mas sofrendo por amor a Deus é uma perseguição por amor a Deus a gente se fortalece e os frutos que a gente produz permanecem é por isso que a palavra do apóstolo Paulo permanece na nossa vida até hoje não busque sofrimento mas não se rebele por causa dele não busque sofrimento não é isso que a Bíblia ensina ah busque o sofrimento não mas aprenda que é possível se alegrar em meio a ele não busque o sofrimento mas entenda que você pode ter uma nova dimensão de Deus que só o sofrimento pode gerar que Deus nos abençoe em oração silenciosa estamos encerrados inscrição dos jovens ali fora para o retiro amém